E também pra nossa amiga Zoe, que a gente não pode esquecer, né? Ó, isso é bug. Cadê? Nada, ele criou asas. É, criou asas. Aí o game is a King Fly, cara. Asas são as imaginações, porque ela é droga, filho. E aí, meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito, Jogos Perdidos. E hoje é um recadinho rapidinho que eu vou dar pra vocês. Mas os vídeos do Mario, a gente resolveu mudar a data dele. Não é mais sábado, agora é domingo devido a uns contratempos. E a gente resolveu jogar esses vídeos aí do Mario pra domingo mesmo. E é só isso mesmo que eu queria avisar pra vocês. Galera, muito obrigado pela compreensão. Valeu, falou e tchau, tchau.